A mais linda, a mais guerreira, ela representa o nosso folclore vermelho e branco, rainha do folclore do boi garantido, Edilene Tafari! VIVAS! Viva Morena, vem pra alegria desse amor, do seu lado, sua graça, sua beleza. Viva Morena, vem Lua Morena! Viva Morena, de sonhos, abraços, suave, compasso, menina, mulher, me prende em teus braços, teu beijo, eu desejo num canto de fé. Viva Morena, de sonhos, abraços, suave, compasso, menina, mulher, me prende em teus braços, teu beijo, eu desejo num canto de fé. Viva Morena, que vem da floresta, fazer sua festa em meu coração, em giros de gatos, amores guardados, na cor da paixão. Menina, guerreira, valente, cunhã, de força de garreteira, de um clã, beleza que fica nos sonhos de amor, nas pernas, com penas, no corpo e na cor. Viva Morena, de sonhos, abraços, suave, compasso, menina, mulher, me prende em teus braços, teu beijo, eu desejo num canto de fé. Viva Morena, de sonhos, abraços, suave, compasso, menina, mulher, me prende em teus braços, teu beijo, eu desejo num canto de fé. Apresentação da nossa rainha do folclore, Edmene Tavari.